Olá, estamos aqui diretamente de Alphaville para a enquete do programa Mulheres Alfa. Olá, estou aqui com a Cristiane, eu queria saber de você se você já teve algum benefício ou sofreu algum preconceito no ambiente de trabalho. Eu só tive benefícios, fui crescendo nessa carreira que eu estou hoje, hoje eu sou uma gestora na empresa, sempre fui bem colocada dentro dessa empresa e os benefícios que nós temos no caso de mulher, no dia da mulher, no dia das mães, sempre a empresa está fazendo algo para a mulher da empresa. Esses são os benefícios que eu tive ao longo da minha carreira, foi o reconhecimento do que eu sou hoje. Eu comecei como aprendiz, no começo era bem difícil porque todo mundo achava que a gente estava para brincadeira. Aí eu fui mostrando o meu desempenho no trabalho e aí eu fui contratada como CLT, hoje eu sou assistente e eu recebo bastante benefício, todo mundo gosta de mim, eu visito as filiais da empresa e é isso. Então, eu tive um benefício agora esse ano, o meu padrasto faleceu e assim, eu não teria direito de ganhar os três dias e a empresa me deu, me concedeu os três dias e eu acredito que isso foi um benefício e me trouxe mais conforto, né, pela perda que eu tive e é isso. Com certeza foi pelo teu trabalho que você desempenhou o tempo todo na empresa, né? Sim, eu procuro me dedicar bastante na empresa e ultimamente eu tenho tido muitos benefícios, assim, está bem bacana, bem legal. Obrigada, Alessandra. Eu que agradeço. Agora, vamos ver o quadro Minuto Decor com a arquiteta Kátia Ferreira. Fiquem ligados. Olá a todos, sou Kátia Ferreira, arquiteta, estou aqui com vocês para conversarmos sobre iluminação. O LED é a grande dica do momento. E como nós podemos usar esses LEDs? Banheiros, cozinhas, lavanderias, podemos usar o LED branco. Nos ambientes de salas e quartos, as pessoas têm um pouco de medo em relação ao LED, mas fiquem tranquilos. O LED de coloração amarela é muito interessante e pode criar várias cenas de aconchegância e de claridade ao mesmo tempo. Você pode dimerizar também a lâmpada, que é fazer aquele efeito de mais alto ou mais baixa iluminação, inclusive através de automação dos ambientes. Temos também a situação de usar a fita de LED nos painéis de madeira, tanto em home theaters quanto em quartos, e também a fita de LED nos rodapés. Quando você usa a fita de LED no rodapé, você faz a sensação de como o ambiente estiver flutuando. A mesma fita de LED pode ser usada nas cortinas, que cria um ambiente muito especial e bem cenográfico. Essas cenas de iluminação, você também pode ter através de pendentes, arandelas, aquelas arandelas antigas que nós usávamos, que eram bem interessantes, nos anos 50, 60, e também os grandes lustros, que esses vão ser sempre as coqueluxas dos ambientes. E essas foram nossas dicas de iluminação em LED para os seus ambientes. Carla, e você, sofreu algum preconceito no meio empresarial? A concorrência é grande, mas preconceito mesmo, não sinto esse preconceito, não. Mas uma coisa que eu acho importante mesmo, a mulher não pode perder a vontade dentro dela, porque assim, pode ter o empoderamento, pode ter a política, mas nós precisamos ter a vontade, não perder essa vontade de continuar. Isso é muito importante. Com relação a preconceito, fortemente não. encaram, acredito que agora as pessoas estão encarando de uma forma mais positiva. Mesmo porque hoje o índice de mulher empresária é muito grande. É muito grande. Obviamente que é muito mais fácil, a gente se sente mais acolhida quando estamos falando com outra empresária ou com outra mulher. Mas é interessante também quando você começa a dialogar com o sexo oposto, porque existem homens que você não precisa provar nada. E aqueles que você começa a precisar provar, talvez seja isso que você sinta um pouco, esse incômodo de ter que provar que você é mulher, artista plástica, no meio tão masculino, o pessoal, a maioria das indústrias moveleiras hoje são só homens, são montadores, bastante arquitetos, mas a mulher hoje está sabendo se colocar melhor. Mas eu repito, nós não podemos perder a vontade de que isso continue. Que é bom demais, né? Eu acho que vontade aliada ao sonho, né? Então você pega um sonho e vai atrás dele. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Né? Falar, tô atingindo isso, atingindo aquilo. Não, então vamos voltar, vamos fazer de novo, vamos melhorar e vamos seguir em frente. Você sabe que eu estava pensando comigo mesma outro dia, quando eu era mais jovem, se eu me sentia, se eu me perguntava essas coisas, você sabe que não, que eu ia. Eu não sei se eu tinha alguma coisa dentro. Você vai. Eu não me questionava, eu sabia o que eu queria, que era fazer obra, estar no Brasil, ir a gringa, falar mal, ter sotaque, tudo. Sou argentina, imagina. Que coisa, tudo e ponto. Mas eu não tinha, eu não me questionava isso. Eu acho que eu tinha uma vontade de querer fazer as coisas. E se estava na obra e se tinha dificuldade, eu ia em frente. Então eu acho que essa leveza minha de não me cobrar, me permitia fazer as coisas. Eu acho que é muito bom nisso, sabe? A gente pode chorar, né? Chorar, chorar, chorar. A gente pode chorar. A mulher pode chorar, o homem tem que ser forte. É, mas a mulher vai na mulher. A mulher chora, dá uma limpadinha e volta. Tô bem de novo, né? Mas olha, eu também fui musicista. Eu toquei 15 anos na noite, eu tinha um trio que era só de mulheres. Fantástico. E o nosso foco eram eventos corporativos. Então, em 15 anos, você imagina quanta empresa a gente conheceu tocando nos eventos. E, gente, é fato. Era 80% do público corporativo que assistia nossos shows era masculino. Lógico. É, ainda tem muita diferença. Temos muitas mulheres empresárias, trabalhadoras, tudo, mas ainda temos bastante caminho aí pra percorrer porque eu já ouvi de amigos meus, empresários, que preferem contratar homens porque eles não ficam grávidos. É triste, né? É muito triste, né? Agora, você imagina, não é interesse da sociedade que as mulheres tenham filhos? Não digo todas. Quem não quiser, eu não sou o que vou julgar. Quem não quer ter filho, não tenha. Mas imagina uma sociedade que não tem filhos e vai envelhecendo. Eu acho que, eu que tenho uma diferença de idade muito grande, eu acho que nós estamos caminho A. Quer dizer, a gente tem que pensar, se você começa a pensar, quando eu me formei arquiteta, entrar aqui numa família, não tinha mulheres. Eu acho que era única. E o caminho se foi abrindo, tanto é hoje, que realmente o mercado de arquitetura, de decoração, está absolutamente dominado. E uma coisa mais delicada, mais feminina, a mulher tem um pouco de medo de obra, que é um questionamento. Elas vão deixando esse caminho. Mas é um caminho que vai se abrindo. É um caminho que a mulher, com esse objetivo, ela vai abrindo mais portas. Se nós, geração anterior, abrimos muitas. Mas hoje, a geração que vem, ela está abrindo mais portas, até para as minhas netinhas, que são duas meninas. Então eu acho que está modificando muito. Então nós temos que agradecer a você, né? Porque você já veio abrindo caminho para a gente ir passando. Exatamente. Muito obrigada. É, muito obrigada. Então eu acho que é uma geração que ajuda a outra. Porque eu tive uma avó, a minha avó, ela era uma mulher do campo, que dirigia um campo, era italiana, e tinha que dirigir os homens da fazenda. E eu aprendi com essa mulher dura, que ficou viúva, lá na Argentina, italiana, e alguém tinha que tomar conta. Então você vai aprendendo, que você não pode ser a... Não era a vovocinha doce, minha avó, era uma feira. Mas, ela teve que se fazer feira para dirigir as pessoas que ela tinha que dirigir. A minha avó também. Era uma italiana, que dirigia a família inteira, e comandava todo mundo, muito firme, então assim... E nem por isso, ela nunca apagou o meu avô, que nem você falou, não fez sombra no outro, entendeu? Agradeço muito ao que eu tenho, e que eu tive um marido parceiro. É assim, nós somos iguais. Ele desenvolveu uma carreira profissional, e eu desenvolvi uma carreira profissional. Agora eu vou chamar o quadro com Fernanda Longo, diretamente dos Estados Unidos, falando sobre empreendedorismo digital. Para você, que quer começar um negócio dentro da tua casa. Olá, eu sou a Fernanda Longo, e falo com vocês, diretamente dos Estados Unidos, para compartilhar meu conhecimento e experiência com empreendedorismo digital. Mas primeiro, vamos definir o que é empreendedorismo digital. Qualquer negócio que você tenha via internet, onde você oferece um produto ou serviço via e-commerce ou mídia social, é empreendedorismo digital. E hoje, você já é um influenciador digital, independente de você ser um empreendedor ou não. Porque você já tem uma conta no Facebook, ou no Instagram, ou em alguma mídia digital, onde você posta vídeos das suas férias com a sua família, fotos de você tomando um vinho e você coloca, esse vinho XYZ é uma delícia. O seu público olha aquele post e fala, hum, preciso provar esse vinho, deve ser muito bom. Essa é a ideia do empreendedorismo digital. Você já utiliza produtos diariamente, você já tem um estilo de vida. E você usa esse estilo de vida para construir a sua empresa digital, para construir a sua marca e oferecer esses produtos e serviços que você já sabe que são muito bons para o seu público. E dessa forma, obter lucro. Para mais dicas, fique atento aos próximos programas. Um beijo! E agora, Paula, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória artística para a gente. Bom, eu sempre tive muito interesse em desenho, pintura. Desde a minha infância, a minha aula favorita era de artes na escola. Aí pedi para minha mãe me colocar num curso extracurricular, comecei a estudar pintura com 10 anos de idade na Academia Brasileira de Arte. Que legal! Depois disso, eu prossegui com meus estudos. Eu sempre pintei como hobby. Não era isso que eu imaginava de profissão, né? Aí eu me formei em turismo, fiz pós-graduação em marketing, fui ter minha carreira executiva e aí minha vida deu o 360, né? Rodei, rodei e cheguei no mesmo lugar. Claro, foi, foi. Voltei para as artes plásticas porque começou a ter interesse das pessoas a comprarem as obras e aí, num momento da minha vida, eu comecei a querer vender também e sempre amei. É um assunto que eu tenho muito, muita paixão, muito fascínio. Não me sinto trabalhando, me sinto uma arteira experimental. e fui estudar, fui me aperfeiçoar na Universidade de Artes de Londres. Nossa, que legal! Aí já tinha mais de 30 anos quando eu resolvi, né? Mas sempre a tempo. É, o Van Gogh começou a pintar com 35 anos de idade. Você tá, você tá muito na frente. Eu tô nova, hein? Teremos muitas pinturas. Exatamente. Mas, hoje em dia, eu tô em galerias, faço exposição, tenho meu ateliê e, nossa, me sinto muito realizada. É importante falarmos também dos profissionais qualificados que temos na nossa região. Não só mulheres, mas homens também. A gente tem que falar disso porque muitas pessoas procuram as coisas fora daqui, da nossa região. E não há necessidade. Nenhuma. Nenhuma. Tanto é que eu tô aqui com três mulheres fantásticas que fazem, acontecem e são aqui da nossa região. Eu conheci o Alphaville quando não tinha nada. E, realmente, eu procurava muita coisa em São Paulo porque não tínhamos. E, hoje, o mercado tá tão, tão, como se chama, provisto de tudo, né? De pessoas, de profissionais, de médicos. Gente, hoje, a nossa região em geral está extremada e por um nível muito alto, nivelada muito alto, né? Com certeza. A nossa região toda, né? É. Porque a gente fala muito aqui de Alphaville, mas, assim, a granja, a cotia, toda essa região tem tudo, estamos tudo aqui perto. O que você pensa, o que você pensar em procurar, em comprar, em ir em restaurantes? Temos aqui. Cinema. Nós temos aqui. E, cada vez, as coisas estão melhorando, né? Então, isso também, a gente, cada vez, é mais inovação, mais qualidade e isso é muito bom pra gente. Nós, por exemplo, só podemos amar o Alphaville. Eu acho que ali tem muita gente fantástica, tem muitas pessoas únicas. É. Pessoas que fazem, acontece, assim, são únicas. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a Graziella, a Carla e a Paula. Foi um prazer receber vocês aqui. Obrigada. Espero que vocês, aí do outro lado da telinha, tenham gostado. Esteja com a gente no nosso próximo programa Mulheres Alfa. O Poder em Nós! Tchim, 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 tchim. Tchim, 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 t